Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Do nada apareci aqui, ó, com o cabelo liso. Vocês estranham quando eu apareço assim, gente? Que às vezes eu fico me estranhando. E olha quem tá... Eita, Senhor! Olha quem tá aqui comigo. Ele! Luiz! Gente, tá rovado. Não nem consigo gravar. Gente, ontem tive aula com o Lulu e mais tarde a gente tem uma reunião. O Lané de teatro fez a minha apresentação. Não saiu do jeito que eu queria, mas eu consegui gravar as falas, né? Aí foi bem legal, assim. E hoje nós estamos passeando. Ih, ele tá grávida! Como vocês sabem que tá grávida? Ah, Filipe, você não sabe nem se é fêmea. Você não sabe nem se é fêmea. Que posição de ataque! Ele não tá dormindo, ele acabou de voar. Para, Filipe. Não, Filipe, primeiro tem que abrir as portas. Primeiro vamos abrir as portas. Primeiro abre as portas. Abre as portas. Ai, gente, eu tô com uma vontade de comer comida japonesa hoje. Meu Deus, cara. Tô com muita vontade. Tô tentando resistir. Porque eu não quero ficar comprando delivery sempre. Aí eu pensei assim, é só eu não comprar no delivery e ir no restaurante comer. Ai, meu Deus. Tive uma ideia. Eu não posso brincar agora, Pepo. Eu tenho academia, entendeu? Eu não tenho esse seu físico exemplar. Preciso pra academia. Depois a gente brinca, pode ser? Vai ficar. Gira pra frente o tronco. Força bem pra lá, ó. Isso. Fica aí. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desiste.